Quem vai derrotar o Saiko? Você em sete! Max! Max, o Saiko vai explodir a cidade, você tem que detê-lo! Preparar os mísseis para o ataque! Max, use todas as suas armas de combate ninja! Vou acabar com você! Sem chance, Saiko! Turbo ligado! Força total! Você em sete! Max! Derrote o Saiko cabeça explosiva com Max e o Masteria Moto Ninja! Madel!